Quem fala é o Douglas e deixa eu vir aqui pra vocês mais um vídeo aqui e eu tô aqui com meu colega, vem aqui por favor É, João Vitor que... E aí galera E outro doidão aqui, vem cá, vem cá doido E vem cá doido também, vai, vai, vai Bom galera, nós temos um grupo de comédias, não é? É sim, senhor E também nós vamos fazer muitas comédias por uns anos aí também Comédias malucas É, comédias malucas E também nós vamos fazer outro... E também nós vamos fazer outro vídeo, nós vamos fazer outro vídeo, eu sou doido por esse seu nome, com comédias malucas Não vih eu não vou falar, não sei o seu filho da boca Big bag, cagou não, cagou na boca Big bag, ó o apelido doidão ali Cagou Big bag, big bag Pois é galera, falou Caga a boca